Que encontro é esse aí? Você viu que coisa boa, né? Agradável, né? Pega o Benegre, Paulinho, Paulo Roberto, Sérgio Araújo. Isso aí é esquecível, né, minha filha? Esses meninos deram muito trabalho aí pra você? Pouquinho, 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 não muito, pouquinho. Mudaram muito? Sérgio Araújo era terrível. Conta, conta lá na Colômbia, você bailando. Você bailando pode contar? Manamã? Bacana demais. Esse é o meu mestre, eu gosto muito, eu convivente muito boa com ele, pessoa maravilhosa, que eu adoro demais a conta, adoro muito. É bem bravo, né? Muito saudade. É, né? É, né? Gente boa, né? Gente boa, gente boa. Legal, encontrar com ele? Bacana, maravilhoso. Praça gostoso, senhor. É, é. Que é uma pessoa que significa muito pra mim, durante a minha vida, principalmente aqui no Atlético, né? É uma pessoa que significa demais pra mim, nossa. Que fuzaca, hein? Pois é, mas é por um motivo bacana, né? É, pessoal que faz parte da história do clube aí, poder reencontrar aí, né? Depois de 25 anos. Então a gente fica feliz em poder recebê-los aqui na nossa casa. É bacana, e principalmente pro Coppe aí, né? Que é uma pessoa que marcou muito o clube. Foi o treinador que mais ficou tempo no Atlético, né? Durou, acho que, se não me engano, 5 anos. 4 ou 5 anos. E eu dei muito a ele porque foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu vim pro profissional. Foi ele que me trouxe pra trabalhar com ele. Eu trabalhava no juvenil, então é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Nós jogamos juntos, em 62. Eu jogamos juntos no Atlético, ó. É, campeões no Atlético, o campo era em Lourdes ainda. Fomos campeão em 62 e 63, pelo clube Atlético Mineiro. É uma época de ouro, uma época bacana, porque ainda era o charme de Lourdes, né? Então, né? Grande zaga. Boa pra caramba. Saudade, hein, gente? Bom tempo, bom tempo. Saudade, bom tempo. Fomos campeão em cima do Cruzeiro. É campeão. Fomos campeão em cima do Cruzeiro. 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 Obrigado.